Olha, quando eu comecei a namorar o Igor, eu nem sonhava na roubada que eu tava entrando. A gente não se conhecia antes, porque o Igor não é aqui do estado, ele é de outro estado. A gente se conheceu através de uma comunidade de música, e a partir de lá a gente começou a se falar e começou a namorar. Só que durante o nosso namoro também não dava pra se conhecer assim, porque o nosso namoro foi mais à distância do que tudo. Pra você ter uma noção, a gente se via uma vez a cada seis meses, então não dava pra ter certeza do que o outro era ou deixava de ser. E foi por causa dessa distância que a gente resolveu se casar. O Igor falava assim que tava cansado de nunca me ver, de só namorar pelo telefone, então ele disse que se eu aceitasse casar com ele, ele se mudava pra cá, e foi isso que aconteceu. E só depois de casados que eu fui descobrir o homem machista, ciumento, possessivo e doente que tava do meu lado. Tinha mais ou menos um mês que a gente tava casado, e um dia ele virou pra mim e falou assim, pra mim, mulher casada não deveria nem conversar com outro homem, pra mim isso aí deveria ser proibido por lei. E a partir dali eu falei assim, é, tô lascada na vida. E isso foi de mal a pior, né, porque se o casamento já começa ruim, a tendência é só piorar. E aí ele passou a ficar tão ciumento, tão possessivo, que ele chegou a colocar um aplicativo espião no meu celular. Óbvio que eu não sabia, e eu só descobri porque um dia minha irmã mandou um vídeo, um meme de um cara sem camisa, e ele surtou, e ele acabou se entregando que tava me espionando. E eu passei a ficar com tanto medo dele, que a partir do momento que eu descobri que ele tava espionando o meu celular, eu sustentei aquela relação unicamente por medo. Eu sentia que eu não era apaixonada por ele mais, que eu não amava, sabe? Eu tinha medo, eu fiquei com ele sim por medo, mas eu poderia ter evitado. Pra você ter uma noção, quando as minhas amigas iam lá em casa, eu tinha que pedir pra elas poderem falar num tom de voz mais alto, pro Igor conseguir escutar claramente o que a gente tava conversando. Porque se na cabeça doente dele, ele achasse que a gente tava cochichando, ele começava a gritar, começava a quebrar as coisas na frente de qualquer pessoa que estivesse lá em casa. E isso era constrangedor. Isso era tão constrangedor, que de pouco a pouco as minhas amigas foram sumindo lá de casa, foram parando de ir lá pra casa. E aí você me perguntar, então por que você não separava, né? Por que você não largou no começo do casamento? Primeiro por medo. E segundo que quando você tá no começo do casamento, você quer acreditar que aquilo é só uma fase de adaptação, que vai passar, só que vai por mim. Só piora. Você começa assim, só piora. E aí um dia, né, eu fiquei sabendo que abriu uma lojinha de maquiagem nova aqui na cidade. Sabe essas lojinhas que tem maquiagem 10, 15, o máximo 20 reais? E eu tava mesmo precisando de algumas coisinhas. Então fui logo no Instagram, desse o pessoal já tinha página e tal, os encontrei. E aí eu entrei em contato com a moça, né, a dona da lojinha. Perguntei se eles faziam entrega e ela disse que sim. Fui lá, escolhi alguns produtinhos. E aí eu peguei e mandei pra ela e falei assim, olha, eu queria por favor que você me entregasse agora. Porque o Igor tava pro trabalho ainda. Eu não queria que ele chegasse e visse o entregador na minha porta, porque eu sabia do grau da doença dele. Mas a mulher falou assim, olha, por agora a gente não tem vaga pra poder entregar. Mas faz o seguinte, eu vou tentar mandar te entregar o mais cedo possível. Falei, tudo bem. E eu fiquei angustiada, né, toda hora eu olhava e nada desse entregador chegar. Porque ela já tinha me dito que era um entregador homem. Eu perguntei, eu tava ficando doente por causa da doença do meu marido. Até que era quase 5 horas da tarde, o entregador buzindo na minha porta. E aí eu fui lá e tal. Assim que ele me viu, um rapaz novo, meio debochado, sabe, esses rapazinhos que só querem saber de zoar as pessoas e tal. Ele começou a dar em cima de mim. Tipo, na verdade, ele começou a elogiar, falando que eu era muito linda e tal. Perguntando se eu era casada. E eu cortei de cara, eu falei assim, olha, eu sou casada. O meu marido é muito ciumento e é melhor você só entregar a minha encomenda e dar licença, né. Só que ele ficou enrolando. E quando ele entregou a minha encomenda, quando ele entregou a sacolinha na minha mão, ele ficou segurando a minha mão. E pro nosso azar, pro azar dele, né, um azar maior dele, o Igor chegou e presenciou aquela cena explícita ali na frente dele. Imagina só, um cara que é doente de ciúme, chegar em casa e pegar a esposa segurando, na verdade, pegar outro homem segurando a mão da esposa dele. Nossa, meu Deus. Eu queria muito esquecer aquela cena. O Igor partiu pra cima dele. Não vou contar detalhes porque é bem capaz da plataforma banir o meu vídeo. Mas foi muito terrível. Foi tão terrível que no mesmo momento o Samu veio buscar o menino e ele teve que reanimar ele ali antes de levar pro hospital, só pra você ter noção. E o Igor ia fazer a mesma coisa comigo. Ele partiu pra cima de mim. A sorte que a polícia chegou logo atrás da ambulância e não deixou. E levou ele a gemado. Passou alguns dias, o Igor foi solto. Só que o rapaz, ele não resistiu. E aí, quando veio a notícia que o rapaz não resistiu, o Igor voltou pra cadeia, né, e pegou sei lá quantos anos de prisão. Mas mesmo dentro da prisão, ele infernizava a minha vida. Ele dava jeito de mandar recado, me ameaçando, falando que a hora que saísse de lá ia fazer isso, ia fazer aquilo. E eu não vivia. Eu morria de medo. Eu morria de medo e outra coisa. Eu morria de remorso. Na minha cabeça só rodava aquela cena daquele menino estirado ali no chão e o Samu tentando reanimar. E a todo tempo eu ficava imaginando que aquilo ali era só culpa minha. Sendo que eu não tinha culpa. Eu não tinha culpa do louco que era o Igor. E eu não tinha culpa do rapaz ter feito o que ele fez. Eu avisei. Eu tentei avisar. Eu sei que ele foi folgado. Eu sei que não é assim que um cara tem que agir com uma mulher casada. Mas isso não justifica nada o que o Igor fez. Nada, jamais vai justificar o fato de uma pessoa, né. Enfim. Hoje tá com seis anos que isso tudo aconteceu. E só hoje eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Sabe por quê? Porque há mais ou menos um ano e pouco atrás o Igor teve que voltar pro estado dele corrido daqui. Porque um pessoal que é bem barra pesada andou ameaçando ele. Justamente por causa do empregador. Porque o pessoal aqui não aceita esse tipo de coisa. E o que eu tenho pra te dizer com essa minha história é que toma cuidado, sabe. Não conheça uma pessoa hoje e já vai logo casando com ela amanhã. Porque olha, apesar de tudo, apesar que hoje eu tô livre do Igor. Eu sei que ele não volta aqui. Mas eu vou carregar essa culpa que não é minha, que eu não deveria ter. Eu vou carregar ela pra sempre, pro resto da minha vida. E poderia ser pior. Imagina se eu tivesse filho dele. Imagina se eu tivesse que manter esse vínculo com ele o resto da vida. Então, conheça bem uma pessoa antes de casar. Conheça a família dela. Conheça da onde ela vem. E se possível, tenta investigar até os relacionamentos anteriores dela, se possível. Porque olha, isso pode te evitar uma dor de cabeça tremenda. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, o que vocês acharam do meu cenáriozinho com a mesinha aqui? Pra apoiar, pra ficar mais à vontade, hein? O que vocês acharam? Prefere sim ou não? Prefere mais sério? Prefere mais formal? Deixa aqui nos comentários que a opinião de vocês é muito importante pra mim. Falar rapidão aqui. Eu sei que já tá ficando chato, mas é só o resto dessa semana que eu vou falar, tá? Lembrar do segundo canal, que a partir de segunda-feira vai estar ativo. Já vai ter vídeo novo. É um canal tão bem de interpretação. Eu fiz ele pra conseguir postar duas histórias por dia pra vocês. Vai continuar saindo história nesse aqui às 11h30 da manhã. E às 5h30 da tarde vai sair história nesse outro canal, que vai estar o link aqui nos comentários e na descrição, tá bom? Eu quero lembrar que se tiver algum título parecido no outro canal, você pode assistir a história tranquila, porque eu não vou colocar a história repetida. As histórias vão ser todas inéditas, tanto aqui quanto lá, tá bom? Então, eu não vou copiar o meu próprio canal como... Deixa em off. Enfim, deixa em off. Eu ando meio engasgada, mas deixa em off. E falando sobre a história, gente... Se não me engano, eu acho que eu tenho uma outra... Não sei se só uma ou mais duas histórias, mais ou menos, nesse estilo aqui no canal, né? Com essa temática. E isso é real. Isso é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado, sabe? Eu já presenciei, tipo assim, não vi cara a cara, mas quando eu tinha 12 anos, aconteceu na casa do meu pai, um cara que tirou a vida do outro por causa de ciúme. E ciúme de uma situação que não existiu, porque a menina que ele ficou com ciúme, tava lá junto com a gente, com a Rian, todo mundo, e ela não fez nada. Então, outro cara perdeu a vida à toa, tá? Isso é bem real. Isso não é uma coisa fictícia e nem de novela, infelizmente. Então, tomem cuidado, sabe? Conheça bem a pessoa que você tá se envolvendo. Conheça bem o cara que você vai se casar. Porque, geralmente, é depois de casado que ele mostra... Ele não, ou ele, ou a mulher também, né? Que a pessoa mostra quem ele realmente é. Geralmente, durante o namoro, ele dá uma segurada ali. Então, tenta conhecer bem. Vai com calma. Vai casar nas pressas, não. Porque tem dor de cabeça que pode ser evitada. E tem trauma que não dá pra esquecer nunca mais, tá? Então, que essa história sirva de lição. Que fique esse alerta. Toma cuidado. Presta atenção com a pessoa que você se relaciona. E, hoje em dia, até com amizade. A gente vive e vendo passar no jornal. Um amigo fez aquilo com o outro. Ou por inveja. Ou até por joguinhos, igual esses dias passou no jornal. Então, toma cuidado, tá certo? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Dê seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva. Ative o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando eu postar história nova. Me siga lá no Instagram. É esse que tá passando aí na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. Se você quiser me enviar a sua história. Pra eu tá lendo, analisando e quem sabe ela aparecer no canal. Ou aqui. Ou no outro, né? Agora é chance em dobro. É nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida. Não é conta adulto nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatiais. E muitas das vezes até fictiços. Sempre gosto de lembrar. Porque a minha intenção não é enganar ninguém. É trazer entretenimento pra vocês. Uma troca de experiência. E muitas histórias deixam lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. E aí